Depois que apresentou uma fratura no fêmur, uma infecção e uma pneumonia, infelizmente esta morte acabou sendo confirmada. Veio a morrer hoje, agora há pouco, nestas últimas horas, depois dias em uma hospitalização. Esta grande e querida cantora e atriz de sucesso acabou infelizmente não resistindo e veio a falecer, veio a morrer. Eu já te conto todos os detalhes e te revelo que a atriz é essa que infelizmente nos deixou. Chega atualizações do estado de saúde de Silvio Santos, esta informação ganha destaque, ganha manchete nos principais sites de informação, nos principais sites de notícias. Também uma outra notícia é confirmada, envolve diretamente o nosso querido José Luiz da Atena. Chega neste momento, pessoal, esta informação que acaba envolvendo diretamente o famoso comunicador e apresentador. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, que você se inscreva em nosso canal e também ative o sino das notificações. Que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma informação acaba de ser anunciada, uma informação acaba de ser confirmada e afeta José Luiz da Atena, apresentador bastante respeitado, apresentador bastante querido. Chega agora, pessoal, esta informação que envolve o famoso. Segundo as informações apuradas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, o apresentador José Luiz da Atena está retornando à Record TV, após 13 anos de sua saída conturbada da emissora. A volta de da Atena está marcada para a próxima segunda-feira, dia 12, ao meio-dia. Da Atena ganhou notoriedade nacional como apresentador policial na Record TV, onde começou a apresentar o programa Cidade Alerta em 1998. Ele permaneceu na emissora até 2003, quando se transferiu para a Band. Em 2011, pessoal da Atena voltou à Record, mas sua passagem durou apenas 43 dias e terminou de forma conturbada. Nesta nova passagem pela Record TV, da Atena participará de uma entrevista na segunda-feira, dia 12, no programa Balanço Geral de São Paulo, apresentado por Reinaldo Gotino. Essa entrevista inaugura uma série de sabatinas com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, ao cargo a qual da Atena concorre pelo PSDB. De acordo com a coluna F5 do jornal Folha de São Paulo, a presença de Atena na sabatina da Record TV era incerta devido ao clima tenso causado pela forma como ele deixou a emissora em 2011. Naquela ocasião, Atena havia aceitado uma proposta milionária para retornar à Record, com um contrato de cinco anos para comandar o Cidade Alerta. Embora a estreia tenha registrado bons índices de audiência, os números começaram a cair nos dias seguintes, e da Atena ficou insatisfeito com vários aspectos, como a falta de cenários e disponibilidade de repórteres em todo o país e as constantes mudanças de horários. Com o resultado, Atena apresentou sua carta de demissão apenas 43 dias após a sua reestreia e se despediu dos telespectadores com a frase Muito obrigado e até um dia. Após a rescisão do contrato, ele pagou uma multa de 20 milhões e voltou à Band. Atena chegou a brincar sobre o episódio dizendo o seguinte Paguei tudo que ganhei na minha vida para essa multa lá na Record Foi bom que ajudei a construir o Templo de Salomão Acabou dizendo o famoso apresentador Mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia desse vídeo Chega uma informação, chega uma notícia agora às pressas E que envolve o nosso querido apresentador de sucesso, Silvio Santos Isso porque, pessoal, segundo as informações que foram divulgadas pelo site de notícias observatório dos famosos Tiago Abravanel comentou sobre a internação de seu avô Silvio Santos Que está hospitalizado no Hospital Albert Einstein em São Paulo Desde o dia 1º de agosto Durante a estreia do Elvis à Musical Revolution nessa quarta Tiago mencionou que o momento é difícil e delicado E destacou que Silvio Santos está muito bem assistido pelos médicos Ele também expressou esperança na recuperação do avô Afirmando que a família está na torcida por sua melhora Em entrevista à revista Quem Tiago declarou que Silvio Santos está recebendo excelente atendimento médico E que a família espera por sua rápida recuperação Tiago também acredita que as orações de todos estão ajudando ele neste processo Além disso, o ator falou sobre o apoio dos fãs ao apresentador Ressaltando o carinho que Silvio Santos sempre recebeu ao longo de sua carreira Ele enfatizou que neste momento difícil A fé pode transformar vidas E que a família espera que Silvio Santos se recupere o mais rápido possível No último sábado, dia 3, o SBT desmentiu os rumores de que Silvio Santos estaria em um estado crítico Em nota, a emissora esclareceu que, ao contrário das especulações na imprensa Silvio Santos não está em um estado crítico de saúde O SBT informou que ele permanece no hospital para cuidar dos médicos necessários E está sendo medicado para sua pronta recuperação Mas, e você? O que você pensa sobre toda esta situação enfrentada pelo apresentador Silvio Santos? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo Nós acabamos de receber uma informação bastante triste Uma informação de perda de morte Que acabou sendo anunciada Acabou sendo confirmada Nestas últimas horas Infelizmente, pessoal, esta grande cantora Acabou morrendo hoje, nesta quinta-feira, dia 8 do 8 Infelizmente, no auge de seus 78 anos Depois, pessoal, que acabou sofrendo uma sepsemia Infelizmente, ela, que era atriz, era produtora e cantora Acabou não resistindo e veio a falecer As informações que foram publicadas pelo site de notícias Correio Brasiliense Que foi o site que confirmou este falecimento Acabou informando, pessoal, que a atriz Apresentou um quadro de fratura no fêmur Também apresentou um quadro de infecção Além, é claro, de uma penamonia Que acabou fragilizando O seu quadro de saúde E ela acabou sendo vítima De uma sepsemia Na manhã de hoje, dia 8 do 8 Logo depois de cerca de 14 dias Que acabou ficando Internada Ficou lutando Pela sua vida no hospital A informação que chega É que, infelizmente, veio a morrer A cantora, produtora e atriz A nossa querida Malu Moraes Infelizmente, pessoal Esta perda acaba de ser confirmada E deixa todos enlutados e abalados